Passe isso na sua pele e acabe com todas as rugas E para começar nós vamos precisar de um pacotinho de gelatina sem sabor Vamos hidratar essa gelatina com 5 colheres de água Vamos misturar Logo em seguida vamos levar ao microondas por 30 segundos Passados 30 segundos vai ficar assim Vamos dividir essa gelatina em duas Em uma delas vamos adicionar 3 colheres de sobremesa de açúcar 2 colheres de sobremesa de maisena Vamos misturar muito bem E quando já estiver assim vamos adicionar aproximadamente 5 colheres de sopa de creme Vamos voltar a misturar muito bem E quando chegar nessa consistência nós vamos adicionar uma colher de sopa de sabonete líquido Vamos voltar a misturar tudo isso muito bem E quando terminar de misturar já está pronto E para fazer o uso é muito fácil Na hora do banho vamos pegar uma pequena quantidade Vamos espalhar no local desejado Vamos deixar agir por uns 2 minutos E logo em seguida é só enxaguar normalmente A gelatina sem sabor pura serve para passar no nariz para retirar todos os cravos E é só aplicar uma camada bem fina E quando secar é só retirar E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha Eu espero que tenham gostado Um forte abraço e até a próxima